Música Salve, salve galera do Blog do Baixo, vamos que vamos que é tudo nosso O programa de hoje está espetacular, eu fiz duas entrevistas com duas maravilhosas Uma com a Tainá Del Rey, minha amiga aqui de Balneário Camboriú Falamos sobre relacionamento, sobre reality show, sobre a vida dela como influencer E agora uma entrevista com a Bia Ferraz, que já participou do The Voice Brasil, cantora Ela é demais, acompanha essa entrevista que foi sensacional Eu vim aqui pra contar Uma história simples que eu vi Como que é o teu contato com o Teló, com a Ivete, você acabou aprendendo muita coisa, a experiência é muito válida? Aprende demais, eu acho que a gente aprende em todos os sentidos mesmo, não só em relação à música Eu tinha um problema de autoconfiança, por exemplo, eu falava, nossa, será que eu sou capaz de chegar lá e fazer o negócio acontecer, sabe? De pelo menos passar da primeira fase que eu não acreditava, não Desde a primeira vez assim, assim que eu abri a boca pra cantar, eu cantei Listen Você conhece essa música da Bia Ferraz? Eu conheço É uma música dificílima e eu jamais imaginava que eu iria conseguir cantar essa música Mas aí nas audições foi com a ajuda do Dr. Quarto Mariano Eu ia cantar outra música, mas ele falou Eu quero que você cante a música que ninguém mais te aguenta ouvir cantar E por coincidência era a sorte que você beija bem Quando eu ia fazer participação com outras pessoas, era sempre a mesma música Porque eu gosto muito da Mayara Ibaraíza, eu sempre fui muito fã delas Então eu conheço quase o repertório delas inteiro, assim, eu me identifico com o timbre, com a identidade A Mayara é super animada, eu me identifico demais com ela, eu sou apaixonada Sabe o que eu queria que você contasse pra gente? O início da sua carreira Você, na verdade, sempre cantou, mesmo antes do The Voice, eu queria saber Você sempre foi cantora, você cantava em barzinho, como que é? Conta um pouquinho dessa sua fase antes do The Voice Eu cantava em bandas baile, sabe? Cantei todo estilo musical, desde Whitney, samba, tudo que você imaginar E aí, graças a Deus, também, de escadinha em escadinha, construindo um trabalho, graças a Deus Eu acho que tem oportunidade pra todo mundo e eu acho que tem que seguir, tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que ama Uma hora sempre dá certo Adorei te conhecer, muito obrigado, viu? Por disponibilizar um tempo pra... Foi sensacional ser uma menina de muito talento e eu já te conhecia Obrigada, viu? E aí, galera, gostaram da entrevista? A Bia é uma pessoa incrível, muito talentosa No segundo bloco, matéria com a Tainada é o Rei E vamos pro intervalinho rapidinho e já voltamos Tropical Lanches Bateu aquela fome? Seja depois da praia ou balada A sua melhor opção em Balneário Camboriú é aqui Desde 1991, com um atendimento diferenciado Uma variedade enorme de produto Das tradicionais torradas até os lanches fit Você pode saborear os lanches do Tropical no conforto da sua casa Só ligar no número TDD4733668991 Ou no app iFood, aberto das 10h às 6h Sabe uma maneira de se sentir bem? A vontade Seja na praia, no rolê, no trampo, verão e no inverno Essa é a vibe Alote Alote This is Next Level Você precisa viajar? O Hotel Plaza Camboriú está pronto para lhe receber Estamos seguindo os protocolos de higiene e segurança Conforme a orientação do Ministério da Saúde Para que você se sinta confortável Mesmo estando longe de casa Hotel Plaza Camboriú Aqui é bom Vem comigo que eu vou mostrar para vocês um dos maiores lounges de Balneário Camboriú Uma galera diferenciada, com estilo e personalidade Ótimos drinks e ambiente agradável Além de uma localização privilegiada Salve, salve galera do Blog do Baixo Vamos que vamos que é tudo nosso Vou fazer uma matéria, uma entrevista espetacular aqui com a minha amiga Maravilhosa, não preciso nem falar que é maravilhosa Vocês estão vendo, né gente? Tainá Del Rey, minha amiga Thay Eu chamo ela de Thay porque nós somos índios E aí Thay, tudo bem? Ai que prazer, né? Estou tão feliz, gente, de estar participando hoje aqui do blog Queria que você contasse para nós essa mudança Que você veio lá da Bahia, veio para Santa Catarina Na realidade foi uma aposta, né? Por conta da pandemia mesmo Eu sempre tive vontade de trazer minha marca para o Sul E aí, por conta da pandemia, ficou um lockdown Eu fiquei tomando muito prejuízo lá no local que eu moro Que é Itabuna, na Bahia, no interior mesmo da Bahia E por conta disso, eu falei Ah, eu vou arriscar ir para o lugar que está, né? Mais ou menos funcionando as coisas, como aqui, né? Então aí eu arrisquei vir e foi a melhor coisa que eu fiz Foi a melhor opção Top! E queria que você falasse até um pouquinho da sua marca Você falou que um dos motivos foi por causa da sua marca Conta um pouquinho até dessa sua parte que você é muito envolvida na moda Conta um pouquinho para nós, por favor Eu tenho uma TDR, né? Que é a marca que nasceu em 2016 E ela dominou muito lá, a minha região mesmo E 11 cidades lá na Bahia Por conta do sucesso que foi lá na Bahia, a marca Eu queria te trazer para cá E é meu forte mesmo Eu tenho uma linha de calçados E a linha de biquíni E eu tenho um desenho de biquíni meu próprio Que é o biquíni de fita Que ainda vai ser apresentado aqui Já estou falando em primeira mão já Que é o modelo de fita que a gente leva para a praia Não precisa ser necessariamente a fita Então é o forte que eu quero trazer agora para o Sul Ô Thay, queria que você falasse agora para a gente sobre as redes sociais É o grande, tipo, é o assunto do momento hoje no mundo, né? Tanto Instagram como TikTok Queria que você falasse até da questão do engajamento Se você, tipo, liga Se às vezes posta alguma foto E, tipo assim, às vezes não tem o número de curtidas necessárias Ou às vezes questão de comentário Que a galera às vezes critica, fala alguma coisa Até os haters, que é o assunto do momento também E, tipo, você liga para isso ou você está preocupada com o conteúdo? Conta para a gente Não, não, eu já me importei Teve uma época que eu me importei muito Eu ficava ali contando até chegar a quantidade de curtida Que ficasse igual a outra foto anterior Ocultava demais isso Mas depois eu comecei a ver como telespectadora Olhando as outras redes sociais, né? De outras pessoas Eu falei, não O importante realmente é o conteúdo Na realidade eu vejo o Instagram hoje como um currículo Principalmente para quem trabalha Então se você abre a página E você entende o que aquela pessoa quer passar É muito mais importante do que a quantidade de curtidas que ele tem Então eu acho que quanto mais conteúdo tem, melhor Ô Thaís, se você recebesse um convite para participar de um reality show Você participaria? Big Brother, Fazenda, qualquer... Tem vários, né? Tem, tem lá Férias com o ex, que é mais bagunça Mas não combina muito comigo, não Mas sem dúvida, sem dúvida Eu acho que eu nem pensaria duas vezes Inclusive, já tive assim Tanta gente que... Seguidores e tal Falam, tá, se inscreve no Big Brother Eu sempre vou para escrever para a página Quando chega uma parte eu paro Mas eu acredito que no próximo eu vou me inscrever Quem sabe, né? Quem sabe? Inclusive tem uma amiga sua que está participando da Fazenda agora, né? Meu Deus, é a Thaís Eu estou muito, muito, muito feliz Ela além de ser minha amiga, é da minha cidade também Então assim, uma guerreira Inclusive vamos torcer por ela Ela é maravilhosa Ela ficou conhecida nacionalmente pelo hit metralhadora E estou muito feliz Quando eu recebi a notícia que ela entrou Parecia que eu que tinha entrado Então assim, já está representando muito, muito, muito bem Thay, falando até que a gente está comentando sobre essa parte de rede social Tem a parte do TikTok também, né? Conta um pouquinho Que eu sei que tem um projetinho top Que você está envolvida nessa questão do TikTok Conta para nós, por favor Gente, o TikTok começou numa resenha, né? Como eu falei, eu tenho nove anos de Instagram E não tinha o TikTok tem muitos anos também Nunca me interessei E através do meu filho, que eu tenho um filhinho, né? Através do meu filho, ele falou Mãe, você tem que fazer o TikTok Aí eu tenho o quê? Sete meses de TikTok Vou fazer agora sete meses E tive uma explosão de engajamento Estou com 75 mil seguidores agora E tem um vídeo de um milhão e meio Através desse vídeo Veio um concurso também De uma capa de uma revista que eu estou concorrendo Inclusive, votem em mim lá É o mesmo nome Mas o TikTok é assim É uma plataforma de diversão, né? Que veio, que dominou agora na pandemia Por conta disso De estar mais em casa e tal Eu achei bem legal E já estou apaixonada pela rede também Galera, estamos encerrando a nossa entrevista Tai, muito obrigado Não tenho palavras para descrever Muito obrigado mesmo E um negócio importante Que eu esqueci de falar Você já foi musa também Da Copa do Mundo Musa da Bahia Musa do Brasil Conta um pouquinho pra gente Como foram esses prêmios Vai, participa de cursos Até por conta disso Que é bom explicar Porque assim Tem que ter um porquê Da quantidade de seguidores que você tem Engajamento é por conta dos concursos Eu ganhei já vários concursos Regionais E ganhei o primeiro Nacional Que foi o Musa do Brasil Eu ganhei como Musa da Bahia em primeiro lugar Do Brasil em segundo Isso está tudo aí no Google Vocês podem achar Também ganhei Que ano que foi? 2018 2018 E na Copa do Mundo ainda sou a musa Da Copa do Mundo Porque é só na próxima Copa Que a gente passa a faixa Então eu ganhei como Musa da Rússia Na realidade foi um tabu quebrado Por conta de ser totalmente brasileira O perfil brasileiro E a gente ficou no PODE também Então todos os concursos a gente ficou no PODE Que topo Obrigado, viu? Parabéns pela sua carreira Obrigado pela nossa entrevista Sensacional Valeu Amei, amei, amei Tchau gente Blog do Baixo Amei, amei Se inscreva no canal.